A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem sempre foi fácil, mas por um tempo havia paz e prosperidade. Um novo lar, uma nova vida, nova normalidade. Mas, como sempre acontece nesse mundo, o que é bom não dura. Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs. As gêmeas. Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso. Disseram que queriam pra eles. Nem tivemos chance. Eles pegaram tudo que era nosso. Nossa comida, nossas casas, nossa gente. A gente precisava de um milagre. Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush. Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste, ajudando pessoas como nós a reconstruir. E eles estavam em um trem que passaria por Hope County. A mamãe me mandou procurar por eles, pra convencê-los a nos ajudar a voltar pra casa. Ele era nossa única chance. Nossa salvação. Mas deu tudo muito errado. Precisamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Papai Noel entregou um trem cheinho de presentes do caralho. Ora, o que temos aqui? Coelhinhos. Preciso fazer uma pergunta, coelhinhos. Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante com nuvens de fumaça preta. Pensaram que não íamos ver? O que você quer? Barnes. Nós queremos saber se vocês resolvem problemas ou criam problemas. O quê? Nosso pai sempre dizia que tem gente que resolve problemas e gente que cria problemas. O mundo tem uma caralhada de problemas. A gente quer achar quem nos ajude a resolver problemas. Nossos problemas. Se você resolve problemas, então a gente tá bem. Comida, roupas, armas, tudo o que você precisar. Até plano de saúde. Mas se criar problemas... Bom, Papai ensinou o que se faz com quem cria problemas. Quem cria problemas é resolver. Uhum. O velho resolveu uma caralhada de problemas na época. É isso aí. Então, meus coelhos. Vocês são o tipo que resolvem problemas ou criam problemas? Resolvemos problemas. Temos resolvido problemas no país inteiro. Podemos conseguir água potável, construir abrigos, o que precisarem a gente faz. Barnes, cala a boca. Sabe fazer tudo isso? Bom... Eu... Eu não. Mas o Rush aqui... Pois então você vai ser nosso número um em resolver problemas. Vai se fuder. Oh. Ok. Acabou? Então... Vamos tentar de novo. Você vai ajudar a resolver problemas pra nós, Sr. Rush? Hmm. Ok. Se salva! Ei! Acorda, acorda! Eu reconheço. Você do trem é o capitão da segurança, certo? É só a Carmina. Ai, meu Deus. Eu vi você cair na água e eu consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer? É que acho que só nós escapamos. Certo. Tá. Precisamos ter cuidado. As gêmeas... Fugiram com o Rush, mas muitos dos salteadores ficaram. Tá nós. Precisamos voltar pra Hope County. Minha mãe. Minha mãe vai saber o que fazer. Vamos. Vamos, a gente só precisa ir seguindo o Rio pra chegar a Hope County. Não acredito no que aconteceu. Eles devem ter visto o trem chegar. Eu devia ter imaginado isso. Essas gêmeas de merda. Mickey e Lou. Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iam queimar a casa com a gente dentro. Meu pai tentou resistir. Aí pegaram ele, depois pegaram a nossa casa. A minha mãe e eu tivemos que recomeçar do zero. Não fomos as únicas vítimas. Mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Porra! Tem um túnel que leva direto pra Hope County. Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada. Vamos precisar de poder de fogo. Vamos continuar em frente. Ok. Vamos. Tamo quase lá. Aí está. Um lar. Espero que a mamãe esteja bem. Carmina! Graças a Deus! Eu estava tão preocupada. Mãe! Crianças, voltem pra dentro. Eu já vou. O que houve? Tinha um trem cheio de gente pra nos ajudar. Mas... Os salteadores... As gêmeas... Pegaram Rush... E mataram os outros. Ai, meu Deus. Foi tudo horrível. Eu sinto muito, filha. Eu sinto muito. Eu nunca devia ter saído daqui, mãe. Ah, querida. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Eu realmente não sei. Ninguém vai nos ajudar agora. É só a gente. Só a gente. Shhh. Vamos entrar primeiro. Daí você me conta tudo. Obrigada por trazê-la de volta. Tá legal, gente. Você maneja bem uma arma. E você conhece esse vale melhor do que ninguém. Então? Aí. Que ficar se lamentando não resolve nada. Olha, o Rush ia nos ajudar a construir um lugar seguro. Agora? É com a gente. Tem pessoas corajosas aqui, cada uma em um canto. Só temos que encontrar. Reunir todos eles. Mostrar que é possível enfrentar os salteadores. Mãe, não vai ser fácil. Eu sei. Mas é a nossa única opção. Tô dando o meu melhor aqui. Mas vale a pena. Então é isso. Um lar. Minha mãe tem razão. Nós podemos trabalhar juntos pra construir esse lugar. Quando precisar de uma forcinha, me dá um toque. Eu vou lutar ao seu lado. Tudo bem eu te chamar só de capitã, né? Capitã da segurança soa... Um pouco formal. Escuta, você passou por um aperto. Se quiser se limpar mudando de roupa antes da gente começar, pode pegar aquelas ali. Você devia falar com a minha mãe. Ela vai te dar a ideia geral do que podemos fazer por Prosperity. É? Tenho umas coisas pra te contar. Meu nome é Kim. Acho que pode-se dizer que eu mando por aqui. Sei que você já passou por muita coisa, capitã. Mas a verdade é que precisamos de toda a ajuda que conseguirmos. E no momento, não é você. Achávamos que o seu pessoal naquele trem ia nos dar uma vantagem. Nós íamos todos trabalhar juntos pra cultivar comida e fazer coisas. Íamos enfrentar as gêmeas. Mas tudo se foi agora. Então, cabe a você. Temos muito trabalho a fazer. Vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui. Essa é Prosperity. Se quisermos ter uma chance contra os salteadores, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar esse lugar nos ixos. Temos várias infraestruturas pra fazer com que Prosperity prospere. Esses são os lugares onde você pode criar armas e veículos, cultivar plantas pra saúde e muitas outras coisas. Este é Hope County. Pra tirar o máximo de nossas infraestruturas, precisamos de etanol pra aprimorá-las. Seu mapa mostra os postos avançados dos salteadores onde eles guardam o etanol que roubaram de nós. Recapture esses locais pra obter o que precisamos. E é aqui que você encontra os seus especialistas. Pessoas com experiência pra nos dar uma chance de luta contra as gêmeas. Traga-os pra casa e eles deixarão Prosperity e você mais fortes. Mas sem Thomas Rush, nada disso vai funcionar. Ele construiu assentamentos antes e sem o seu conhecimento não poderemos elevar o patamar de Prosperity. Ultimamente, as gêmeas estão mandando muitos prisioneiros pra mina de carvão. Eu começaria procurando por lá. É isso, vamos resgatar o Rush, encontrar pessoas que colaborem com a infraestrutura e fornecer etanol pra aumentar nosso potencial. Se nos ajudar, faremos de tudo o que pudermos pra ajudar. Meu Deus, cara, eu achei que você tinha morrido. Eu sabia que você ia dar um jeito. Você veio me salvar. Sua louca filha da puta. Você veio me salvar. Nós temos que ir. Já. Vamos indo. Vou tirar a gente daqui com a torreta. Vamos. Vai, vai, vai. Merda, estão vindo direto pra cá. Inimigo atrás de nós. Inimigo atrás de nós. Estão colocando pressão na gente. Quero ir por mim, cartão. Você não vai acreditar muito ouvir. Uma noite, alguém foi atacada por pessoas que pareciam ter saído da idade das pernas. Elas lutavam contra as cofetas usando só arcos e flechas. Acertavam elas, mas continuaram vindo. Olha, eu não acredito em que isso saia, em magia, mas eu sei o que ouvi. Aquelas pessoas tinham algo que eu não consigo explicar. Se a gente tivesse descobrido o segredo delas, talvez tivéssemos uma chance contra os gêmeos. Mãe! Ai, calminha, calminha. Nossa, Rush, eles te deixaram desse jeito. Não é nada. Um, dois e vou ficar bem. Eu ouvi direito? Você é Thomas Rush? Você deve ser a senhora Rai. Carmina me falou muito de você. Sua filha das mais duronas. Como se eu não soubesse. Carmina, pegue o álcool. Tá bem. Deixa eu ver essa ferida. Cuidado. Vai ter que dar uma mexida nessa junta. Só sobrou você de lá? Aham. Eu sinto muito. Nem imagino como se sente. Responsável. As gêmeas conseguem nos tirar da esperança. Já dá pra ver por que precisamos da sua ajuda. Não sei se ainda posso ser útil de alguma forma. Ainda podemos fazer isso, Rush. Ampliar e reforçar esse lugar exatamente como conversamos. Não é fácil assim. Tínhamos especialistas, técnicos. Mas você começou com pouco. Não é diferente aqui. Você já fez isso. Mostre como. Vamos precisar de mais gente. Gente disposta a aprender muito e rápido. Nós vamos. Bom, isso deve ajudar. Preparado? Tô. Beleza, então. Vamos trabalhar. Uau, para. Que tal descansar antes? É. Boa ideia. Pessoas certas e a motivação certa podemos ter algo especial neste lugar. Sempre que eu montava acampamentos no Oeste, eu levava as pessoas certas para fazer o trabalho. Pois são os especialistas que vão fazer tudo andar pra frente. Sem eles, não progredimos. No momento, ainda temos poucos especialistas. Eles estão por aí, Capitã. Traga eles de volta à Prosperity e eu cuido do resto. Oi, pode chegar mais. A gente tá só começando. Aproveita que tá quente. Nada que cheira tão bem dura muito. Vou encarar isso como um elogio, hein? Minha mãe achou uma boa ideia preparar um jantar pra todos, melhorar o moral. Acho que tá dando certo. Todos precisamos relaxar. Exceto por ele, ele não para nunca. Não espere que isso mude. Não consigo lembrar da última vez que recebi tanta gente. Acho que foi quando eu contei pra cidade toda que tava grávida de você. Mãe! Ficaram tão felizes por seu pai e por mim. Não é perfeito e ainda há muito trabalho pela frente, mas é bom ter alguma coisa pra nos alegrar de novo. Vou brindar a isso. Não teria conseguido nada se não fosse você. Vai, bebe alguma coisa. Já passou da hora. Que droga é essa? São eles. Chama as crianças de volta. Venha! Venha! Melhor abaixar isso aí. Pra não assustar as crianças. Ai, Nina. Vai ficar tudo bem, tá? Me desculpa, é que eu não gosto quando as pessoas mentem pras crianças. Por que tá fazendo isso? Por causa dessa sua heroína, até você aparecer, tava tudo lindo e suave, mas você... Você se tornou um puta problema. Tomou nossas coisas. Tirou tudo do rumo certo. Acho que a gente devia matar eles. Não. Espera aí. Não queremos nenhum mártir aqui. O que nós queremos é fazer todo mundo entender que a sua ajuda é uma maldição. Cada um que você ajuda, cada criança que você inspira, cada casa que você constrói, vamos tirar de você. E quando você ficar sem nada, vamos atrás de você. Não deixa cair. A única moeda de valor no mundo é o poder. Você? Você nos fez parecer fracas. Isso acaba agora. Vamos pegar tudo o que é importante pra você. Começando com a sua casa. O que não der pra pegar, a gente quebra. Não esteja aqui quando a gente voltar. Vem aqui. Vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos entrar. Vem. Vamos. A Carmina me contou tudo. Não vamos deixar os malditos salteadores tomarem o que construímos de jeito nenhum. Agora eles vão voltar aqui em peso e com força total. Ótimo. Vamos fazer eles se arrependerem. Não temos muito tempo pra chegar no nível que possamos enfrentá-los. Vamos precisar saber quando exatamente esses desgraçados vão chegar. Eu enviei alguns batedores na frente. Se virem qualquer problema, eles vão nos avisar. Isso vai nos dar tempo suficiente. Eu me sentiria melhor se você fosse ver como eles estão, capitã. Certifique-se que estão prontos, pois não há margem para erro. Se o muro cair, a gente cai. Você está diante da primeira linha de defesa, capitã. Está tudo calmo até aqui, mas eles podem aparecer a qualquer momento. Só espero que eu possa avisar a todos a tempo quando os salteadores chegarem. não podemos perder. Merda! São eles! Volta para os outros! Vai! Eu me feri, sério! Mãe! Mãe! Ei, ei, olha para mim! Olha para mim, olha para mim, ei! Você está bem? Você está ferida? Não, eu estou bem. E você? Eu estou bem. Não sei, faça tudo o que puder. Qual a situação? A situação está feia. Perdemos muita gente, a condição dos feridos não é boa. Se as gêmeas voltarem, não resistiremos. Não sobrou ninguém. E aquele grupo no norte, Novo Éden? Peraí, isso é uma piada. Eu vi eles em ação. Atacaram o acampamento em que eu estava. Só dois deles. Levaram mais tiros do que qualquer um aguentaria e sumiram na floresta. Os salteadores chamaram eles de fantasmas. Mas eu sei muito bem o que eu vi. Essas pessoas estavam dopadas até o fundo da alma. Precisamos deles! Você sabe que está falando de ir até Joseph Seed, um homem que aterrorizou e brutalizou nossa família por anos. Mas isso foi antes. Ele nos deixou em paz, mãe. O que aconteceu no passado é passado. Não se meta nisso. Precisamos de ajuda. Sem isso, a gente está morto. Um acordo com eles. É um acordo com o diabo. É a única opção que temos. Seja lá o que eles têm, qual for o segredo deles, precisamos. nos colocaram contra a parede. Descubra o que esse Joseph tem. Vou dar um jeito nas coisas aqui. filha, você está bem. Ele te machucou. O homem de barba só estava me dando comida. Se ele aparecer de novo, você corre direto para sua mãe e para mim, entendeu? Estou com fome. Você sempre disse que é bom a gente achar comida. Sim, mas não aceitamos nada que vem dele, nem comida. Por quê? Porque a gente conhecia aquele homem antes de você nascer. Ele fez coisas muito ruins. Ele feriu seu pai e tentou ferir nossa família. Olha, se vir ele de novo, você corre o mais rápido que puder. Tá bom? Agora entre, querida. Ela tem que aprender. Nós não aceitamos nada que venha dos Edenetes. e não aceitamos nada. Tá ouvindo a minha voz? Vá para onde tudo terminou. Os modos antigos nos levaram à ruína. O único caminho à frente é viver sem pecado. Você pode compreender? Deus limpou os pecados do mundo. Mas ainda há pecado. O pecado está em nosso sangue, na nossa carne, na nossa alma. Deus me falou do colapso. E reuniu minha família para me preparar para ele. Mas o inferno havia seguido o cavalo amarelo. O que não conseguiu fugir. Pensei que tinha cumprido minha obrigação com Deus. Mas ele tinha mais uma coisa para me dizer. E aí? E aí? E aí? Você não é o que eu esperava. Talvez o mesmo possa ser dito sobre mim. Se veio até aqui procurando o velho... Bom... Você tá com o livro? Você sabe o que é isso? A palavra de Joseph. Os ensinamentos dele, suas orientações, a sabedoria... E a loucura. Procurei esse livro por toda parte. Joseph disse que quem o encontrasse seria ordenado por Deus... Como o verdadeiro líder do Éden. E você o devolveu a nós. Deveria ter sido eu. Foi a mim que eles recorreram quando ele desapareceu no norte. Fui eu quem manteve essa família unida. Eles me escolheram para ser o líder. Eu os protegi dos gafanhotos e das serpentes. Eu mantive todos nós vivos e seguros dentro das muralhas. Não o velho! Eu! Meu pai queria construir um paraíso, mas na hora da dificuldade... Ele fugiu! Você veio aqui pra buscar a ajuda dele. Mas Joseph está morto. Ninguém quer admitir isso, mas é a verdade. Nossa família ainda acredita nele e nunca vão deixar de acreditar. Até todos entenderem que ele não era um Messias. Era só um homem. Ajude a mostrar a eles. Prove que ele está morto. E eu ajudo sua gente. Mas o novo Éden não vai permitir que você siga o norte antes de provar seu valor. Acendendo a Chama do Éden. As pessoas conhecem essa marca. Te levarão a Chama. Espero que você um dia compreenda e respeite nossos princípios. Tranquilo. Toma! Ele quer perceber que você esteja. Êtan marcou você como aquela que deseja reavivar a Chama do Novo Éden. Os bandidos que não estavam derrubando nossas terras, a extinguirão. Ela está na base das ruínas de Joseph, derrubada por um pecador de um derrubado há muitos anos. Há um grupo de escolhidos lá. Eles ajudaram você. A família precisa saber disso. Bem, pegadora. Ou talvez outra coisa. O pai vai saber como te julgar. O próprio Ethan não conseguiu fazer isso. Claramente é você que vai fazer a profecia do Joseph se concretizar. Vai falar com o Ethan para receber mais instruções. Mas vai sabendo que nos trouxe a esperança de volta. O novo Ethan vai regocejar. Podemos purificar o mundo de novo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles, enfim, entenderão que eu sou o profeta deles e te darei a ajuda necessária. Os dois saem doido. Mostraremos o caminho. Ouça bem. Tenho um arco lá pra você. Use as flechas de fogo para acender os sinais. Me traga uma prova da morte de meu pai. Eu garantirei que lembrarão de você como amiga do profeta. Agora vá. Com a minha bênção. Eu fiz tudo o que me pediram. Eu sacrifiquei a mim, a minha família. Eu nos trouxe ao novo mundo. Eu pensei que isso seria glorioso. Eu me enganei. Já esperei tanto a chegada de alguém. Até senti o desespero. Eu já vi seu rosto antes. Deus me mostrou ele em um sonho. Sabia que você viria aqui pra consertar as coisas. Deixar tudo exatamente como devia ser. Sabia que traria a salvação. Venho em busca de socorro. Eu não posso ajudar. Só Deus pode. Mas ele tem um plano pra você. Venha. Me acompanhe. Eu admiro sua obstinação. Vir ao norte é um desafio. Depois do fogo purificador de Deus, vi a jornada que ele dispôs à minha frente. E eu sabia o que era necessário quando colocamos os pés em nosso novo Éden. Quando a humanidade emergiu, reuni meu rebanho e os coloquei num novo caminho. Uma rejeição de tudo conectado com o velho mundo. A criação de uma nova sociedade vivendo da terra. extraindo somente o necessário. Quando os anos mais difíceis do inferno sombrio chegaram, me desesperei. E nesse desespero encontrei nossa salvação. Esta árvore. Seu fundo é um presente de Deus que deu à minha família a força de resistir à fome e à peste. O novo Éden prosperou. Criamos um paraíso na terra. Mas não durou. Essa praga de gafanhotos cuidou disso. Esses salteadores incorporam tudo que Deus nos instruiu a abandonar. Suas almas estão podres, doentes. Mas você é diferente. Acredito que sua alma seja digna. Uhul. Esse é o socorro que você buscava. A tédua que Deus nos deu. Aquilo que sustentou minha família é nas horas mais sombrias. Permita-me oferecer o nosso milagre. Na primeira vez que consumi esta dádiva eu fui confrontado por um monstro voraz. Era minha alma. E naquele momento eu sabia que para ser digno da dádiva eu devia matar o monstro. Devia purificar minha alma. Porque se não o fizesse eu seria consumido pelo monstro. É um teste de Deus. Sua alma. Vá, mate o monstro. Vá, mate o monstro. Se você conseguir. Se sua alma for pura. Você é a pastora enviada por Deus. E posso voltar para o meu exílio. Nosso milagre nos permitiu sobreviver. Mas seus dons não são incondicionais. Ele nutre o que está na alma de uma pessoa. E se essa alma é perversa o milagre se torna uma maldição. Ouça meu conselho. Ou sobreviver. Solte sua fera, onde ela é mais fraca. Você vai ser a pastora do meu povo. Venha comigo para o novo Éden. Nosso futuro depende da adesão às minhas delimitações. Não podemos esperar que Joseph nos salve. Ele não vai voltar. Temos que tirar ele das nossas cabeças e... Pai? Pai? Ethan? Pai? O Pai! Onde você esteve? A nossa terra está setiada, nosso povo ameaçado. Você sumiu. Nos deixou quando mais precisávamos. Por quê? Fui ouvir o plano de Deus, filho. O plano de Deus. Meus filhos. Eu sei que vocês sofreram. E eu sei que estão com medo. Não estive ao lado de vocês por muito tempo. Mas vocês não foram abandonados. Deus falou comigo e me mostrou como podemos sair destas trevas. Não vamos mais nos esconder atrás desses muros. Não vamos só esperar que essa chaga de gafanhotos nos deixe em paz. A hora de lutar é esta. E Deus nos enviou sua espada. Aqui! Deus testou a alma dela e ela é justa e pura. E eu estou aqui diante de vocês para testemunhar que esta forasteira é a nossa pastora. Pai! E juntos nós lutaremos contra os inimigos além dos nossos portões. E juntos nós marcharemos rumo ao futuro que nos foi prometido por Deus. Não! Você me abandonou. Você nos abandonou. Sem uma palavra, sem orientações, eu me virei como pude para ser um líder. E agora, agora, você volta como se tivesse descido das nuvens e quer liderar? Sim! Eu sou o líder aqui. Joseph é o nosso líder. O novo Éden! Segue a mim! Nós estamos juntos, Tupai! Filho, sei que carregou um fardo pesado em minha ausência. Eu entendo isso. É a vontade de Deus. E às vezes temos que sacrificar o que queremos para poder honrar o que Deus ordena. E o que você já sacrificou? Algum dia verá a luz. Eu prometo. Venham. Vamos todos juntos. Temos muito trabalho pela frente. Vá em casa. Minha criança. Tenho uma coisa para você. Os meus escolhidos já estão lutando contra os salteadores pelas longas noites. Agora, eu os pedirei para buscarem a força de lutar durante o dia também. Seus amigos deveriam fazer bom uso da distração e agir rapidamente. Não podemos lutar para sempre. Quanto a você, lembre-se do dom de Deus. Tudo o que você experimentou até agora é apenas um gostinho do poder de Deus. não o desperdice. Também vou dar licença para meu juiz seguir você. Eles falam apenas uma língua. A da violência. Nisso, serão de grande ajuda a você. Antes que você possa pastorear, você deve ser a nossa espada. Vá e torne a terra segura para todos que desejam viver em paz. É bom te ter de volta, capitão. Fez o Joseph Seed ficar do nosso lado. Espero que o custo não tenha sido alto. Tem algo diferente em você. Posso ver que mudou. Mas agora que o novo Éden está atacando os salteadores, as gêmeas estão travando uma guerra de duas frentes. Temos que tirar vantagem disso. Evoluímos bastante em Prosperity, mas não é o suficiente. Precisamos de mais especialistas e precisamos investir de etanol nas nossas infraestruturas. Essa é a chave para colocar Prosperity de volta nos trilhos. Quando este lugar estiver em plena forma, estaremos em boa posição para encarar a Mickey e a Lu para valer. Enquanto você estiver cuidando disso, vou sair para fazer um reconhecimento. Ver se dá para chegarmos mais fundo no território delas. Nos encontramos aqui assim que você terminar. Capitã, depressa! Que bom que voltou em segurança, mas posso ver que entrou em contato com a benção. Eu tentei te avisar. Espero que o que tiver conseguido com o Joseph tenha valido a pena. Mas temos um novo problema. É o Rush. Ele sumiu. Eu não sei onde ele está. Ele disse que ia sair para fazer um reconhecimento, mas não voltou mais. Eu estou com um mau pressentimento. Por favor, procure-o no condado. Eu tomo conta das pessoas aqui. Se cuida. Você tem uma cabeça dura, Coelha. Nós avisamos para você parar de causar problemas. Você não ouviu. Pegamos o seu pessoal. Pegamos o Rush. Desce até a velha usina de fertilizantes. Vocês vão aprender uma lição. Deixe as suas armas aí fora. Deixe as suas armas aí fora. Deu fora daqui! Agora! Isso parece muito familiar. Como se já tivéssemos feito isso antes. Relaxa. Não vá embora. Olha só isso. Viu como é fácil a gente se entender? Eu quero que você se dê conta disso. Quero que veja que tudo podia ter sido diferente se tivesse nos obedecido e vazado. Mas você escolheu a pedra. Está aqui. Porra! Vou passar a noite limpando esses sonhos e esperanças das minhas botas. Olha só. Antes de você aparecer, estava tudo muito do caralho! E aí você chegou, trazendo sua gentinha no seu trenzinho sofisticado. Tentou transformar esse lugar em algo que ele nunca foi! Quando a gente tentou ser o mínimo razoável, você achou melhor colocar lenha na fogueira! De novo! De novo! E de novo! Porque você achou que tinha esperança pra um futuro? Não há esperança pra você! Nem futuro! Pra nenhum de vocês! E aí Olha só isso! E aí E aí E aí Olha só isso! Abertura Abertura Ele deixa Um rastro de corpos onde passa Tanto faz quem se machuca Não sejam como ele Me prometam que Não vão ser como ele Claro, mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Conversei com os batedores. Parece que perto dos antigos pomares tem um lugar onde os salteadores fazem apostas em lutas. O organizador de lá diz que é próximo das gêmeas. Vai saber se é verdade. Você tá guardando uma raiva do tamanho do Texas, eu tô vendo. Acho que nós temos as gêmeas em comum, né? Elas ficaram minhas amigas faz um tempo. Eu sou meio que o braço direito delas, praticamente. No nosso acerto, um fica devendo coisas pro outro vez ou outra. É um esquema de toma-lá da cá. Então, eu o que tô devendo agora? Ó, eu tô meio que, ah, num aperto financeiro. Eu só preciso de uma mãozinha e bum, acabou o problema. Sendo curto e grosso, tem uns lutadores na arena e eu tô precisando de alguém que seja páreo pra brigar com eles. Mas antes eu preciso saber se você sabe mesmo dar um soco, quebrar a cara de alguém pra valer, sacou? Então desce a porrada nessa máquina pra medir esse muque aí. Eu quebrei ela quando tentei. Vamos ver se você ao menos faz metade disso. Tive que me aposentar. Letal demais. Meti um soco num cara. Ele soltou os miolos num peido. Sério, cara, sério. O cérebro dele. Aí, daí eu parei com tudo. Acabei refletindo assim. Eu tenho um dom, mas não consigo controlar. Beleza, então. Entra lá e meu parceiro vai ajudar você a ser processada. Fica de boa. Não encara no olho. Quando você terminar, eu vou abrir a porta pra você e te encontrar lá no arsenal. Pra cima deles, peoa. Oh, peoa. Você. É, eu vim atrás de você. Eu tô por dentro das coisas aqui. O Little Panther mandou você aqui, né? Vem comigo. Você tem que contar pra todo mundo. Você propaganda, ganhar nome, essas coisas. Eu me coçando pra dar uma tacada. Eu quero ouvir aqueles carros de dentes quebrando. Tem que ir direto na cara toda vez. Eles nem sabem o que aconteceu. Passada toda pra cima deles. Ei, você precisa de nome de guerra pra entrar. Pra gente saber contra quem apostar. Vai ser pirulito. É muito pirulito. Tá escrito na testa. Tá bom, Secura. É pirulito, então. Entra no ringue, pirulito. Aí vem o mais recente sacrifício humano do Little Fucker, Piruliso! Você já era piruliso. Você há que me dar uma manhã na mão. É isso aí? Isso! Não! Não vai curar tudo! Isso! Pirulito, Pirulito, vai para o chão, Pirulito! Você vai morrer aí! Cala a boca! Tem um choque violento esperando por você lá. Isso vai ser uma salva. Certo, então, seus sem-vergonhas imundos. Bem-vindos ao melhor buraco de luta destilado nas nuvens de radiação. Vamos parar de volar e dar as boas-vindas a nossa amiga Tapa da Gala. Tomara que é saída de mais posterior. Vamos lá! Você acerta o Gui Doi! É isso aí, gente! Eu vejo alguém que mudou nada a caminho do lugar do que você precisa de todo mundo. Dá para cá! Dá para cá! Você está decidindo que eu sei vergonha na campeã do dia! Uau! De pensar que eu ia apostar contra você. Não, eu não ia brincadeira. Tive bem que eu sei o que disse. Eu abro o caminho pra você sair. E aí, fera? Você pensa que manja das coisas, né? Você acha que é foda? Porque é exatamente isso que você foi lá! Foi demais na luta! Você é o tipo de pessoa estúpida que estou procurando! Estupenda! Pessoa estupenda! As tretas em que a gente podia se meter. Da hora! Bem da hora! Eu sei que você tem treta pra resolver com Mickey e Lou. Eu posso aproximar você delas. Aí você pode cuidar dos seus assuntos. Eu vou dar um jeito. Não se preocupe, fera. Vou dar essa força pra você. Eu preciso dar uma pensada. Preciso ver o que fazer agora. Então pode me dando espaço. Não consigo pensar com o seu nariz em cima de mim. Vou manter o contato. Ele se acha o cara. Você vai adorar isso. Vai até comer. Você quer as gêmeas, né? Quer chegar perto o suficiente pra contar os pelos do nariz delas. Bom, eu sei um jeito de conseguir isso. Normalmente, agora eu te levaria até lá e te apresentaria pras gêmeas. Mas a gente tá brigado no momento. Eu disse pra elas que estavam cagando tudo e elas ficaram bravinhas. É um saco. Isso não é importante. O que é importante é que agora as gêmeas estão grudadas nesse French. Como se fosse seu melhor amigo ou algo assim. Elas até indicaram ele como a porra do supervisor da prisão. Acredita nisso? Elas sabem que eu e ele não nos damos bem. Ele é um... É assim que você me agradece? Fera, lá vamos nós. É, como eu ia dizendo. Elas sabem que eu e ele não nos damos bem. Ele é um babaca. A verdade é que a Lu tem uma queda por mim. E ela quer fazer ciúmes. Por que mais elas falariam com aquele babaca? Então, a parte número um do plano é... Você precisa matar o Frank. E é isso que a gente vai fazer. Ele é o supervisor da prisão, certo? Então, vou te levar pra prisão sob custódia. Isso vai te deixar perto do Frank e aí você acaba com ele. Acaba com aquele filho da puta! Eu explico o resto do plano no caminho. Confia em mim. É coisa certa. Enfia seu equipamento aqui. Os prisioneiros não andam armados. Daí você entra no poçante e eu te levo lá pra dentro. Frank, desgraçado. o marido do Frank Que surpresa. Laranja combina com você. Então você está pensando em como matar o Frank que te aproxima das gêmeas,00? A corrida de demolição tá chegando. O vencedor é convidado pra um jantar chique com todos os poderosos dos salteadores. Vence a corrida e aí terá uma passagem direta pro espaço pessoal da Genesis. O ruim é que a corrida tem todos os pilotos de que precisa. A gente tem que abrir uma vaga no grid. Então, adivinhação. O Frank tá pronto pra corrida. Isso mesmo. Percebe a genialidade do plano? Você elimina o Frank e, pô, de repente a corrida fica com um piloto a merda. E eu conheço um cara que é íntimo de uma naranja. Eu posso arranjar a vaga na corrida pra você. Mas antes o Frank precisa suar. Ah, eu acho que sem armas vai ter que improvisar pra matar aquele filho da puta. Vou deixar você pensar antes. Sim, é o Lil Fucker. Imagina só, Lil Fucker no caminhão lixo dele. Espero que você tenha coisa boa nessa caçamba, Lil Fucker. Pra não perder o nosso tempo. Que diabos você quer, Lil Fucker? Ei, muito bom te ver também, pô. Tô trazendo alguém. O que você acha? Vai ficar o seu na reta se nos trouxerem um problema. Pode entrar. Não vá se rascar lá dentro, tá fera? Não morre. Vem comigo, carinha fresca. Vem comigo, carinha fresca. Vem comigo, carinha fresca. O que é isso aqui? Vem cá, devagar. Olha só que poçal. Nunca vi alguém ter cara de burro assim. Seu novo nome é Tortinha. Boas-vindas ao seu novo lar, Tortinha. Mãos à obra! Não sei o quanto eu vou durar. Saca a cor. Você vai ficar aqui pra sempre. Eu encanto a morrer. E olha, pra você, isso não foi sufrido nenhum. Mas é uma beleza. Os dedos estão sangrando de idiota. As balas têm que ir de algum lugar. Então podem muito bem começar com você. Só reza pra que elas não acabem com você. Só tente manter a cabeça baixa. Aguente o dia. Sobreviva. Lou, eles não vão poder falar nada se você cortar a língua deles. Tem língua sobrando de onde aquelas vieram. Você não tá me entendendo. Esses imbecis deram alguma coisa pra nossa coelhinha e eu quero saber o que é. Eu tô contigo nessa, mas eles não podem te dizer mais nada, menos que você faça mais perguntas. Deixa que eu cuido disso. Eu sei o que eu tô fazendo. Não gosto de intrometer. A gente tá ocupada. Eu sei, mas alguém que parece importante quer conversar. Importante como? Vocês vão querer ouvir essa. Viu, mano? Tá tudo sob controle. Eu vou cuidar disso. Que merda você tá fazendo aqui? Você aí na bancada. Chega pra você por hoje. Vai lá pro pátio e não encosta em nada. O mesmo vale pra você, tortinha. Que merda você tá fazendo aqui? Você gosta de se exibir, fera, mas não posso me envolver nessa merda, encontro você na estrada quando você sair. Não, não posso me envolver nessa merda. Não, não posso me envolver nessa merda. Não, não posso me envolver nessa merda. Valeu. Não acredito que aquele idiota pensou que podia disputar a corrida. Eu poderia pilotar na corrida. Eu poderia competir na corrida. Entendo mais de carros do que todos eles. Uma vez fiz um carro usando só uma pia de cozinha. Esse lugar na corrida é seu agora. E assim você consegue se aproximar bem da Mickey e da Lou. Eu só preciso descolar um carrinho mais ou menos decente pra você e já era. Olha, é melhor que não vejam a gente andando junto por aí. Então você precisa vazar daqui. Mas pode ficar de boa. Espera, já era hora. Eu sou um puta gênio. Todo ano o vencedor da corrida de demolição pode participar do tal festão. Sem o Frank, o lugar dele na corrida é seu. E você tá com sorte, porque eu arranjei um poçante pra você pilotar. Tirou a sorte grande, hein? Agora só o que você precisa fazer é vencer esse negócio. Porque a Mickey e a Lou vão tá no jantar. É aí que a gente pega elas. Vou correr e pegar o carro. Te vejo à noite, fera. Tchau, tchau, tchau. Esse é o seu carro. Eu mesmo que consertei. Enchi até o máximo com etanol de primeira. Pneu cheinho. Ninguém vai reconhecer você no meio de tantos buzões vestidos de pilotos. Eu vou ficar relatando tudo no seu ouvido. Então se fizer uma cagada ou se te foder, você vai poder ouvir minha risada. Mas você vai te sair bem. Vem, senhores, todos estão nos esperando. Nosso contato é o piloto campeão. Vale, estando com a vida. Sua prejeza fica bem na vareira e seu último piloto a sair andando. Fiquem de ordem nos utilizadores quando a munição acabar. Cadeira, deixe a sua arma e siga seu rumo pro jantar do vencedor. Mandou bem, fera. Você conseguiu seu convite pra festa. Passe pelos guarda-costas. Haja como se aí fosse o seu lugar. O lugar vai estar cheio de manda-chuvas dos salteadores. Tudo balucu. Mas tenha cuidado. É gente bem perigosa. O plano é pipocar todo mundo na bala. Todo mundo. Mas que incrível. Beleza, beleza. A gente vai pegar todos eles numa tacada só. Vê que não faz besteira. Tá bom, eu vou calar a boca agora. Vou te dar um ok quando a arma estiver no lugar. Te conheço. A ganhadora da corrida. Pode entrar. Porra, mas se foi. Mandou bem. Do caralho. Mas sabe, me faz lembrar de mim mesmo. Obrigada a todos por virem. Foi uma viagem longa pra alguns. Apesar da diversão, não podemos ficar. Que falta de cortesia. Nós temos algumas novidades. E uma proposta pra vocês. Podem vir! Quem é esse porra? Ele é o nosso melhor solucionador de problemas. Ele vai nos levar pro norte e arranjar um negócio doido. Que porra era mesmo? Fruta? Um fruto sagrado. O milagre do novo é... É isso aí. Esse cara aqui diz que esse fruto vai nos dar uma puta força do caralho. E pelo preço certo, a gente tá aberto a dividir. Que merda é essa que você tá falando? Já somos os mais fortes. Falou e disse. É pra valer. Eu já vi. Você tá louca? Fruto sagrado? Pra puta que pariu. Tá ficando de miolo mole igual o seu papai? Mais algum comentário? Só vou dar o fruto sagrado pra vocês se fizerem o combinado. O novo Éden vai ter que queimar. Trato é trato, rapaz. Aqui é firmeza. Agora. Façam isso agora. Vem logo, porra. Cara, a gente vai queimar esse caralho todo até não sobrar nada. Um fruto mágico que dá mais poder? Bobagem. Ah, meu Deus do céu. Elas foram embora? Merda. Isso é foda, meu. Olha, pelo menos a gente pode matar os outros vagabundos. A arma tá atrás da privada. Você tem uma chance única na vida aqui, colega. Respira fundo e faça valer a pena. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Puta que me pariu. As gêmeas fugiram com aquele cara estranho. Estão indo para o novo Éden, com certeza. Você precisa acabar com elas antes que descubram que eu te ajudei. Preciso achar um lugar para me esconder. Falou, Fernandes. Por favor. O Éden trouxe eles aqui. Os gafanhotos. E aí, coelha. Já era para você ter morrido? Mas você não está afim de morrer. Como você é teimosa? Mas a gente também era. O pior é que a gente podia ter ficado do mesmo lado. Você e nós. A gente podia ter feito algo grande. Mas acho que não era para ser. Vamos terminar isso. Não, 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 não. E aí, Mickey, você está bem? Não. E você? Não. Você não está morrendo, não, né? Acho que quebrei a promessa. O quê? Para a mamãe. Disse que não acabaríamos como nosso pai. Mas foi divertido para caralho, né? Ei. Ei. Não morre antes de mim. Não pode ser a primeira. Eu sou mais velha. Eu vou primeiro, porra. Lu. Lu. Era para eu ter tomado conta de você. Era para eu ter cuidado de você. E eu não cuidei. Eu sinto muito que eu fiz essa merda. Eu fudi com tudo, cara. Eu fudi com tudo. Sabe, coelha? Você lembra muito a nossa mãe. Ela tinha esperança. Tinha sonhos. Ela... Mas que porra... Ela só queria dar um jeito nessa merda. E eu devia... Eu devia ter escutado ela. Mas as coisas foram acontecendo e... Faz aí o seu trabalho. Faz aí o seu trabalho. O Ethan foi atrás do pai dele. Talvez seja tempo para impedi-lo. Senão... Bom... Você tentou. Ethan, o que você fez? Fiz o que tinha que fazer. Eu me libertei. Nos liberei de tudo. De você. Das suas regras. Ethan, pare. Eu vou pegar... O que você me negou. O que você deu para uma desconhecida. E não deu para mim. Eu que vim do seu sangue. Foi a vontade de Deus. Você não sabe o que Deus quer. Estava tentando te proteger, filho. O sabor é doce. O que é que... A alma dele é impura. Empeça-o, por favor. O que é que você fez? A alma dela. Tchau, tchau. Ethan, não. Pai. Pai. Me desculpe. Eu sei. Eu estou com medo. Eu sei, filho. Você pode me perdoar? Pai. Não. Meu filho. Meu filho. O único defeito dele era ser meu filho. Por que eu não posso ter um? Você sabe a resposta. Mas eu quero ser forte. Como você, pai. Essa dádiva é perigosa. E eu não quero que você se machuque, Ethan. Bom. Mas e quando eu crescer? Nem quando crescer. Por que? Eu quero. Porque não é o plano de Deus. Me compreende, meu filho? Você é um velho. E quando você morrer, eu vou pegar um. Achei que entendi o plano de Deus. Que Ele queria que eu construísse um novo Éden. Mas eu não sou o pastor. Você é... Minha alma se tornou um câncer. Sou um monstro. E só cultivei o sofrimento e a morte em nome de Deus. Minha família... Virou cinza. Éden virou pó. Não existe redenção pra isso. Nem expiação. Há apenas a justiça da mão de Deus. Me dê a justiça divina. Me liberte. Ele ficaria orgulhoso. Veja tudo o que construímos. Até onde chegamos. Sempre vamos enfrentar problemas, mas vamos dar um jeito. Teve tantas vezes que eu pensei que a gente ia fracassar. Que tudo isso seria em vão. Não desistimos. Tínhamos esperança. Brinde a esperança. E a Road Insc SM code. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí